Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu faço todos os anos aqui no canal e que vocês me pedem muito para fazer. É o meu vídeo de coleção de maquilhagem e hoje vou mostrar a minha coleção de maquilhagem do ano 2021. Vou ser muito rápida aqui na introdução porque estes vídeos são sempre super, super longos. Quero só dar aquele disclaimer inicial que é, não julguem a minha quantidade de maquilhagem, sendo que podem achar que é pouca e com essas pessoas está-se bem, porque eu não vou parecer super consumista. Quem achar que é muita maquilhagem, tenham por favor em consideração. Obviamente que eu pago quase tudo com o meu dinheiro, portanto trabalho para ter o meu dinheiro e comprar as minhas coisas e obviamente tem dois fatores que influenciam bastante a minha quantidade de maquilhagem que é a minha profissão, que eu sou maquilhadora, portanto eu preciso ter bastantes escolhas para outras pessoas, vários tons de pele, vários looks, várias cores diferentes, várias texturas diferentes, agrupamentos diferentes, um monte de coisas. E obviamente não se esqueçam também que acima de tudo eu tenho aqui o canal no YouTube em que eu testo a toda hora produtos novos, muitas vezes. Muitas vezes eu compro produtos, se calhar, não tenho necessidade de comprar, mas que quero testar para vocês aqui para o canal, não só para produzir conteúdo, mas também para vos dar as minhas opiniões que vocês, pronto, costumam pedir e portanto tenham em consideração que se calhar tenho um bocadinho mais de quantidade não só por causa da minha profissão como maquilhadora, como também aqui o YouTube que me incentiva ao consumismo e fazer reviews e ter variedades, etc. Tendo em conta isto, sejam por favor amigos nos comentários e vamos então passar à nossa coleção de maquilhagem do ano 2021. Ora bem, então vamos começar pelo móvel do IKEA, que é assim, pronto, eu tenho um monte de porcarias guardadas aqui nas entrelinhas, mas pronto, o que interessa aqui é este móvel do IKEA, que aqui em cima não tem grande coisa de jeito, to be honest, tem tipo vernizes, um monte deles, ok? E aqui tenho várias miniaturas, vem nas caixinhas mensais da Look Fantastic e tenho uma desmaquilhante da Nivea de Rosas que eu adoro. Dá uma confusão, pronto. O que é que vos interessa? As gavetinhas todas até cá abaixo e, portanto, vamos começar pela primeira, que é uma das gavetas de produtos de olhos. Lá está, como todos os anos, eu volto a dizer, este vídeo vai ser um bocado tremido porque eu não consigo ter maneira de apoiar para vos mostrar isto da melhor forma. Ok, assim que acabei de dizer isto, lembrai-me que tinha comprado um tripé novo. Portanto, este ano, sim, temos tripé com altura suficiente para vos mostrar tudo como deve ser paradinho e poder dizer como é que são as coisas, cada uma com a qual. Então, esta é a primeira gaveta de olhos, vamos tentar passar aqui a coisa muito rápido. Deste lado temos gés de sobrancelhas, Colourpop, Glossier, com estes autocolantes que estão a sair, Make Me Brow da Essence, Pixie Brow Tamer. Aqui temos primas de sombras, portanto, 24 Hour Extended Eye Base, NYX Proofit, o da Chanel aqui, o Glitter Primer da Elf, este da Kiko e este da Morphe. Isto aqui é uma, tipo uma top coat de máscara de pestanas para pôr as máscaras todas à prova de água que eu pus aqui porque eu normalmente uso apenas em noivas. E aqui em cima temos os meus eyeliners favoritos sem serem em caneta, portanto, no caso, dois em gel, os Fluid Line da MAC, portanto, temos um preto e um que não é preto, que é tipo o Bordeaux. E temos os cakes, que são os que eu mais gosto para maquilhar outras pessoas, o da Make Up For Ever e o da Chanel, são os dois assim, tipo em cake, mistura-se com água, afaste-se, pronto, até a existura de eyeliner que se quiser. Aqui no meio temos máscaras de pestanas e aqui isto está um bocadinho ao barrote. Aqui em baixo, estão a ver, isto até já está a passar para a outra divisória. Temos pequeninas, Marc Jacobs e Cush da Milk, que eu uso nas pestanas inferiores, que é a Giga Black. Quem disse? Bernice, Glam and Doll, Catrice Iconista, temos Le Volume Stretch da Chanel, temos Bath McGrath, não sei o nome desta, Fetish Eyes, Kiko e La Base de Mascara. E temos aqui, La Base de Mascara. E temos aqui um eyeliner que saiu numa caixinha de louco, que eu ainda não abri. Não volto ainda estar a pôr isto aqui, porque na verdade eu vou-vos mostrar que aqui no meio estão lápis de olhos. Está um bocado Michelangels. Aqui temos imensos da Chanel, temos Colourpop, temos LA Girl. Para baixo é tudo de Chanel, que são os meus favoritos, que são estes Stilo Waterproof. Depois temos também NYX Slide On Glide On. Este também é NYX. Este é Guerlain, é um super antigo, mas que eu gosto muito da cor. Aqui em cima temos mais Michelangels, portanto. Mais NYX aqui, Wicon Rimmel Scandalize. Aqui temos Wicon, Wicon, Oriflame, Colourpop, Wicon, Kiko e Wicon. Portanto, assim, várias cores, várias marcas, tratas de afiar, whatever. Tudo que é lápis de olhos, mais ou menos está aqui. Aqui temos pigmentos da MAC, aqueles pequeninos que vêm nos sets de Natal. Aqui temos NYX, NYX MAC 1 Grande, que é o Vanilla, e um da Colourpop, que é o Virgo. Depois aqui temos dois produtos tipo em gel de sobrancelhas. O Anastasia Deep Brow Pomade, NYX Taman Frame. Aqui é só Benefit, porque Benefit merece estes coisinhos só para eles. Gimme Brow, que eu adoro, em pequenina e em grande, 24 Hour Eye Brow Setter, Cabral. E aqui continuamos com os produtos de sobrancelhas. Portanto, isto aqui não está muito bom, mas basicamente aqui neste cantinho é produtos de sobrancelhas. Temos Chanel, temos lá em baixo Model Co, L'Oreal, Lime Crime, Chanel, Benefit outra vez, Benefit. E Colourpop. Aqui temos dois gestos de sobrancelhas, o da ECO e o da Chanel. E aqui temos o Eye Brow Kit da Oriflame. Para lá já é tipo eyeliners, eyeliners basicamente, quase tudo, pronto. Então aqui temos um eyeliner da L'Oreal. Lá em baixo temos os Heavy Metal Glitter da Urban Decay, que eu amo profundamente. Temos Tattoo Liner, dois da ECO, que vieram em caixas da Look Fantastic. E aqui temos uma máscara de pestanas da Elf, que devia estar aqui. Esta sombra em creme da Giorgio Armani, que se calhar nem devia estar nesta gaveta. E aqui o resto é tipo eyeliners michelâneos. Portanto, ali em baixo, Colourpop, Chanel, NYX, Chanel outra vez, Dior, ECO, Kat Von D. Isto é Wet n' Wild, L'Oreal, Tom Ford, the one and only Tom Ford. Temos Tarte, temos a ECO outra vez e temos essa, pronto. Esta é a gaveta, a primeira gaveta. Acho que não está ótima, não está muito organizada, mas pronto. Isto é o que dá para fazer, tendo em conta ao espaço que eu tenho. Ah, não vos disse, desculpem. Aí ao fundo, é atrás, é tudo pestana nas postiças, ok? Em iguais, tira o que for e ali a doa em baixo. Pronto, vamos passar para a próxima gaveta. E é uma gaveta que está super organizadinha, não está cheia até o fim, mas ainda bem, porque, quer dizer, já chega com o sumismo. Pronto, então, o que é que nós temos? Chanel em pó, Kiko em pó, Burberry em pó, Glitters, um da Musa e outro da Kiko, Stila, Eyeshadas, falta aqui uma, que é a Kitten Karma, que é a que eu mais gosto. Mas eu nem sequer, vocês nem sequer estão a ver, desculpem. Kitten Karma falta aqui, pronto. Depois, isto é tudo Colourpop, esta também. Urban Decay, NYX, MAC, sombras líquidas da Chanel, sombra líquida da Missha, Josie Maron. Estes todos que não têm nada em cima são MAC, pente potes. Wicon, Elf, Chanel, Makeup Geek, pronto. Estão a ver? Tudo o que é singular está aqui. Então, isto é muito complicado. Aqui atrás vocês não conseguem ver, mas basicamente, bem, se calhar vamos pela frente. Isto são quadras da Chanel, portanto, são daquelas que têm tipo 4 sombras da Chanel, portanto, tenho neste caso 4 diferentes. Aqui tenho aquelas todas da W7 que eu andei a testar em 2020, portanto, temos Bare All, Soft Hues e a Vivid. Depois aqui temos a Uda Beauty, Neon. Temos o Uda Beauty também, Neon Ruby Obsessions. Temos Dose of Colors, Katie e Desi. Talhá vou chegar só um bocadinho mais próximos, porque vocês estão um bocadinho longe. Acho que está um bocado melhor, pronto. Estão mais próximos, pronto. Depois, continuando. Temos aqui MAC Aladdin, temos Too Faced Chocolate Bonbons, temos aqui atrás as Naked's, a 3 e a Original, que já não se faz. Rip, faz à sua alma. Depois temos Lorac Pro, que na altura em que se eu andava obcecada com isto. Temos a The Makeup Obsession, que a Sarocas me enviou. Tarte, Tarte LED, a Original. Esta já nem sequer se faz, para mim é melhor, sinceramente. Eu tenho que ter sempre esta paleta para maquilhar outras pessoas, porque literalmente é só tons mate. Para mim, isto é só tons de transição, que, pronto, são espetaculares. Temos Urban Decay e Gwen Stefani, que na altura em que isto saiu, meu Deus, estava tudo doido. Eu, inclusive. Depois temos as queridas Natasha's. We know. We know I love Natasha. Hello. Bronze e Love. Depois temos as WS de vida. Neste caso, a Total Eclipse e a Socialite em baixo. Vou deixar estas aqui de lado, que é para conseguir ir mexendo aqui atrás. Depois temos paletas de concilas, portanto, uma da L'Oreal e uma da Inglot, que eu construí. Esta da Makeup Revolution, que é tipo o dupe da Shade and Light, da Kat Von D. E, até ao fim, temos mais estas aqui, que são... Então, uma da Morphe, com a Katalin Light, que foi uma edição limitada. Linda, perfeita, já usei imenso. Vocês conseguem ver que ela está um bocado nojenta. Tenho a minha da MAC, com as sombras que eu fui pondo. E tenho a minha da Zip Pilot, com sombras da Makeup Kick. Pronto. Aqui, nesta primeira fila, é isto. De lado, temos paletas de rosto. Esta está aqui, porque cabe aqui, que é aquela da Kat Von D, da Alchemist, que tem os iluminadores. Temos, aqui de lado, paletas de rosto. Portanto, isto é Zip Pilot, com produtos de rosto da Makeup Kick. Isto é NYX Contour Palette. Usei para ir duas ou três vezes. É um desperdício, mas pronto. Esta da Anastasia Beverly Hills está destruída, mas esta é usada a toda hora. Agora, temos esta da HD Browse, que sirve numa look fantástica. Também só utilizei duas ou três vezes, mas também não tenho muito tempo. A minha querida Hourglass, que está quase destruída. Não parece, mas ela está... Olhem só como é que ela está. Já está assim. Já teve melhores dias. Vejam lá. Estes então aqui em baixo, meu Deus. Depois, por fim, temos então... Quem disse Bernice, adoro celebrar. Esta é maravilhosa. Temos esta da Zouiva, que é super, super, super antiga. Mas é tão fixe. Super antiga mesmo. E estes iluminadores da MAC, que são maravilhosos. Pronto. E de lado é isto. Deixem-me só arrumar. Pronto. Aqui de lado é isto. É produtos de rosto. Esta está aqui. E aqui em baixo, para finalizar, é a Conspiracy. É a Tati Beauty. E por baixo de todas é James Charles Morphe Palette. Pronto. Que não devia estar aqui em baixo, porque é super usada. Mas pronto. Estas duas até é fácil de acesso. É só tirar assim. A do James Charles é que não está fácil, mas olhem. É o que é. Ah, e tem esta da Chanel, que tem oito tons. Já se cheguei as mãos todas. Pronto. Que está aqui de lado, junto com as quadras. E são estas as paletas. E é demais até. Depois, temos a minha gaveta favorita. Tenho que chegar o tripéu um bocadinho mais para trás. Então, isto está um bocado. Eu acho que esta é a gaveta que piorou drasticamente no último ano. Vou passar para este lado para não vos tapar a luz. Bem, basicamente aqui atrás são tipo primers. Portanto, temos o LeBlanc da Chanel e temos o Primer também da Chanel, mas este é tipo iluminador. É lindo, perfeito. Temos outro LeBlanc. Eu, por acaso, tenho este aqui e ainda não vou abrir. Este tem proteção solar e este não. Depois, aqui tenho sprays fixadores. E é aqui. Aqui é que eu acho que a coisa está má. Porque, imagina, para que é que eu preciso tanto de sprays fixadores? Isto vê-se claramente. Vê-se claramente que eu já não uso maquilhagem como usava antes. Mas pronto, pandemia, né? Revox. Tenho dois Fix Plus de Cherry Blossom. Não é normal. Eu normalmente acabava tipo um spray destes de mês a mês. Estão a ver, né? E tenho um de Coconut. Depois, aqui de lado, ainda tenho mais. Portanto, tenho dois da Catrice. Um Long Lasting e um Mattifying. E depois ainda tenho o Mario Badesco Rose Water. E ainda tenho o NYX Matte. Isto não é costume. Se virem as minhas coleções antigas, vocês veem que eu não costumo ter tantos sprays fixadores assim. Aliás, é a coisa que eu tenho sempre tipo só um ou dois porque eu estou sempre a acabar. Mas pronto, isto claramente. E bases. Eu também costumo ter muitas bases. Mas este ano está literalmente... Esta é a minha perna. E todas estão aqui as coisas, claro. Eu costumo ter menos bases. Desculpem, estou de pijama. Mas, vá, para isto ficar bem feito eu tenho que estar confortável. Isto para dizer então que eu não ando a acabar nem sprays fixadores, nem bases, nem produtos. Não ando a acabar produtos. Aerole. Não são desculpas. É a realidade. Aqui temos primers mais poluminosos. E aqui são os matificantes e de pós. Aqui temos então Fit. Fresh and Fit da Essence. Strobe Cream da MAC. Este Hydra Flash eu gosto muito de utilizar nas noivas. Este é Pore Refining. Este devia estar aqui. Estes são tipo iluminadores líquidos. Que vocês podem utilizar sozinhos na pele ou misturados com o base. E a máscara hidraveil. E por fim temos este da Catrice. Que é tipo hidratante, waterproof, tal, tal, tal. E este da Niodi. Nunca sei o nome dele. Photography Fluid. Pronto. Pronto. E depois aqui é onde eu tenho mais, obviamente. Temos então o tal da Catrice. Temos o da The Ordinary. Que eu comprei tipo, para aí, há uma semana. Temos como se eu precisasse de mais primers. Mas pronto. Eu quero testar porque eu vou fazer um vídeo muito em breve de The Ordinary. Tipo os meus produtos favoritos da The Ordinary. Tipo, The Ordinary melhores e piores. Pronto. Ainda nem sequer o abri. Ainda está com a cena. Este da Essence. Porefessional. É um clássico. Eu tenho tipo o Jumbo Size. Que eu uso imenso. Este da Catrice. Que é maravilhoso e já não se faz. Este daqui que também é de poros. Depois temos Matte da Kiko. Mattifying da Make Up For Ever. E dois da MAC que eu gosto muito. O Refined Zone. Este aqui é mesmo para tirar a oleosidade. E este aqui é mais para apagar os poros em stick. Depois temos este da Make Up For Ever. Da Make Up For Ever não. Da Urban Decay. Eu disse Sleek. E o da Elf. Que ajuda a alisar o grão da pele. É top. Aqui são produtos que eu considero tipo produtos de sol. Basicamente são produtos de rosto. Que têm proteção solar boa. Portanto são os que eu uso mesmo no verão. Isto é tipo um tinted moisturizer com SPF 30. Um com 15 da MAC. E depois os meus favoritos. Literalmente que eu tenho que ter sempre. Dois tons. Porque auto bronzeador ou bronzeado natural. Os Shiseido Sports BB com proteção 50. E os da Chanel também. Com proteção 50. Estes eu tenho que ter sempre. Posso não ter mais nenhum. Estes dois eu tenho que ter. São ótimos. E tenho este da ST Loader Enlighten. Que também tem SPF 30. Pronto. Aqui supostamente eram bases em tubo. Apenas. Só que eu acabei por ter acumular tantas bases este ano. Assim de levanto. Tipo de estarem em pé. Porque era suposto ser só para este. Este container aqui. Era suposto ser bases matificantes. Ou de poros. E aqui as luminosas e hidratantes. Só que entretanto tinha demais. E não cabiam todas. E tiveram que vir para aqui. Mas isto supostamente era só bases em tubo. Então bases em tubo. Temos Maybelline Dream Uber Urban Cover. Com SPF 50. Esta devia estar na verdade aqui. E assim. Faz mais sentido, não é? SPF 50. Make sense. Pronto. E depois temos boias L'Oreal. Não digam que eu não gosto de L'Oreal nunca na vossa vida. Porque eu amo principalmente as linhas de Infallible. Então vejam só. Infallible. A clássica 24 Hour. A Total Cover. E a Pro Glow. Ainda tenho a Fresh Wear aqui. Também Fit Me. E MAC Nourishing Waterproof Prolongwear. Blá 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 blá. Depois pronto. Em pé. Tenho a da L'Oreal. Tenho esta nova que a Sara me mandou. Que é da Collection. Tenho a da The Ordinary. E a da Elf. Elf. Acne Fighting Foundation. Pronto. Como vos disse. Aqui não fiz com propósito nenhum de acabamentos nem nada. Mas aqui. São os acabamentos matte ou base específicas para pele oleosa. E aqui são as luminosas. Portanto aqui. Tenho 3 Double Wares. Porque Double Wares é literalmente aquela base. E estas são todas para mim. Isto nem sequer. Não estão aqui bases para clientes. Óbvio que eu posso vir aqui e tirar uma base para um cliente. Se eu achar que o tom é bom. Ou se eu quiser uma base específica. Mas na verdade isto nem sequer é o meu. Não é tipo a minha panóplia de maquilhadora. Pronto. Double Wares. I love it. Tenho que ter sempre para mim vários tons. Esta da Chanel. Ela ultra. Também tem que ter dois tons. Kat Von D Portrait. Catrice HD. Esta da Yves Saint Laurent. É maravilhosa. Não acredito que vão descontinar isto. Mas pronto. Unlimited Foundation da Kiko. Esta da Chanel também. Que é a Letán Ultra Velvet. Que eu adoro. E a X-Wayne. Que eu já falei no canal 300 vezes. Esta da Covergirl. Também já tive. Esta já é a segunda. E já está tipo por aqui. Isto só dá para comprar nos Estados Unidos. Portanto. Estou lixada. Depois tenho. Giorgio Armani Power Fabric. E esta da Maybelline Super Stay. E depois deste lado são as luminosas. Então temos. Naked. D'Urban Decay. Chanel. Le Beige. Mac Face and Body. Giorgio Armani Ilumina Silk. Depois. Bourjois Healthy Mix. Colourpop. No Filter Foundation. Essence Fresh and Fit Wake. Ai meu Deus. Temos Dior Air Flash. Temos as Chanel. Aquelas Water Fresh Tint. Que eu adoro. Tenho dois tons. Porque estas bases no verão. São a melhor cena de sempre. Depois tenho. Vitale Lumière. A coisa Chanel. Que está a acabar. Por isso é que está assim. De cabeça para baixo. Literalmente. O meu amor mais antigo. E depois tenho. Uma Chanel Le Beige Glow. E uma Sublimax. Que eu ainda não abri. E isto é a nossa gaveta das bases. Que lá está. Esta gaveta está fora de controle. Se vocês virem. O ano passado. Para este ano. Literalmente. Vocês veem que eu descarrilei. Gravemente. Mas pronto. É o que é. Ok. E por fim. Temos a gaveta. Que levou uma remodelação. No ano de 2020. Que é a gaveta dos pós. Que está. Portanto. E está assim. Aqui. Eu tenho. Estes containers. Que eu comprei do AliExpress. Que estes dois. São do mesmo tamanho. E este aqui. Tem tipo. Mais duas celulares. Isto. Para o meu signo virgem. É. Isto faz-me confusão. Mas pronto. Vamos lá. Então. Estes todos. São iluminadores. Portanto. Temos. Kevlon. Wet n Wild. Essence. Maybelline. Master Chroma. Mary Luminizer. Bronze Goddess. Dois. Colour Pops. Que estão. Muito bem encaixados. Demasiado bem encaixados. Super choque. Aqui está outro. Depois aqui temos. Dois da Chanel. Temos. Um. Dois. Três. Quatro. Da Mecca. Dois de edição limitada. E dois permanentes. Na verdade. São três de edição limitada. Porque o Darling. Também já não é edição limitada. Não. Um de edição limitada. Exato. Isso é que é. Três. Que já são permanentes. Depois temos. Nars. E. Elf. Estes são dupes. Depois aqui em frente. São pequeninos. Então cabem dois na mesma slot. Uma Laura Geller. Que está literalmente a precisar de uma reforma. Coitadinho. Que está todo partido. E um pequenino da Morphe. Eles cabem no mesmo sítio. Então estão assim. Os dois esmagadinhos. Um com o outro. Estes dois também cabem no mesmo sítio. Natasha Denona e Morphe. Depois Catrice. Depois do Da Makeup Revolution. Temos outro. Da Makeup Revolution. Temos Beca. E temos Vive. Que o amo profundamente. Aqui de lado temos os iluminadores que não me cabiam. Portanto nestes slots. Portanto temos este da Elamasca. Que se eu num calendário de advento. Já não sei. Em que ano é que foi. Ou ano passado. Ou há dois anos. Porquê que eu não consigo abrir? Ok. Cá está. Temos as duas paletas da Sleek. Temos a Solstice. E a Precious Metals. Hello my friends. E aqui temos ainda um iluminador em gel da Zaliva. Que é o Strobe Gel. Pronto. E depois temos só pós. Eu pus assim. Stacked. Estes aqui porque cabiam. Os outros estão assim. Normais. Deitados. Que é para estes não rolarem. Mesmo assim estão a ver que este rola. Pronto. W Set Banana Dreams. Nude Illusion da Catrice. Fenty. Chanel. Coate. Flower Beauty. Fit Me da Maybelline. Laura Mercier. Urban Decay de Avatazer. Este da MAC Família da Salimitada. By Terry. Temos aqui o meu bronzer da Chanel. O Soleil Temps. Porque ele não cabe a mais lado nenhum. Então ele tem que ficar tipo aqui. Também ajuda a que estes desgraçados não andem a rolar de um lado para o outro. E aqui temos pós mais pequenos. Portanto. Low Illusion da Catrice. Infallible. E os pequeninos. Peach Perfect. Hourglass. Too Faced. Este Banana. E esta base de Burnham Rules. Pronto. A última gaveta são literalmente 20 mil bolsinhas. Estão a ver? Pronto. Isto é tipo. Não acaba. E não tem interesse nenhum. E pronto. Vamos passar então ao outro móvel. Portanto. Vocês conseguem ver que eu aqui de lado tenho algumas coisas que não cabem? Então. No caso são aqueles batons gigantescos da Fenty. Então. São dois. E temos os glosses. O gloss da Fenty e o gloss da Revolution. Que são enormes. Eu estou um horror. Desculpa. Eu vou ter que sair daqui. Mas acho que vocês vão me ver que não é mesmo. Pronto. Ok. Vou passar para o outro lado. Eu estou mal hoje. Ok. Eu estou mal. Então. Aqui temos literalmente os meus batons favoritos. Eu estou a tentar por isto de melhor maneira possível. Então. Temos os meus batons favoritos aqui na frente. Tons fortes. Tons fortes. Vive. Tarte. Kiko. Kiko. Gerardo Cosmetics. Este da Rimmel que é maravilhoso. H&M. H&M. Mellow. Colourpop. Yves Saint Laurent. MDM Flow. Charlotte Tilbury. Tudo dedicado à Chanel. Sendo que os de edição da metade estão à frente. Aquele que tem uma camélia em cima. E o vermelho. Depois. Ah. Temos aqui o meu da Nars que eu adoro. E um da Givenchy que era da minha avó. E o resto é tudo batons da MAC. Porque. We all know I have an obsession. Este aqui está aqui sozinho. Porque ele não cabe. Tipo. Literalmente. Ficou de fora. Todos os slots que eu tenho disponíveis. Este não cabe. Então está aqui. Pronto. Sendo que obviamente privilegiadamente. Estão os de edição da metade à frente. Que são os mais bonitos. Mariah Carey. Bloom Bloom Blossom. Este não me lembro do nome. Também não me lembro do nome deste. Rihanna. Aladdin. Alluring Aquatic. Hairloom. Não sei. Não. Hairloom era este. Este é uma fórmula só diferente. E este era. Não sei o que. Of the night. Pronto. Deste lado temos um. Alana de Harry Potter por decoração. O meu By Terry que está mesmo a acabar. E o solitário. Pronto. E passamos então para o resto das gavetas. Primeira gaveta. Concealers. Está. Está cada vez pior. O ano passado cabia tudo só numa gaveta de concealers. Este ano eu tenho este. E ainda tenho um bocadinho de de baixo. Pronto. Dior. Collection. Tarte. Joê. Maybelline. Catrice. MAC. Boing. The Benefit. Flower. Dois da Chanel que eu adoro. LA Girl. Giorgio Armani Illumina Silk. Glossier Stretch. Nars Creamy. Eu amo este concealer. Eu acho que. Eu acho que não falo dele o suficiente. Mas este concealer é tipo a melhor cena de sempre. Super amado por mim. Tenho depois. Pretty Fresh. E Clarins Instant Concealer. Ainda tenho um bocadinho de restos de concealer aqui em baixo porque não cabia já tudo. Então tenho Infallible da L'Oreal. One Drop Coverage da Catrice. Kikaze Pure. E Oriflame. E aqui tenho alguns pós compactos sem cor para os concealers. Achei que complementava bem. One Heck of a Blot. Blotting Powder da MAC. Studio Fix da MAC. E o Translucido da Chanel. Só que em compacto. Depois aqui começamos a ter o Michelangels. Honestamente. Temos Healthy Balance também para fixar. Kiko este também para fixar. Que é top. Temos este duo da Wet n Wild que tem um contour banana de um lado e um bronzer do outro. Este Brighten Up também da Essence. Que está a partir. Ali temos um blush da Catrice do calendário do Advent. Que não cabia mais lá nenhum. E temos dois da Chanel Le Beige. Um com várias cores. E um só com... Tipo só com uma cor. Pronto. Porque eu amo estes pós. Temos a minha gaveta favorita de bronzers. Que está... Tem literalmente os meus bronzers favoritos. Isto está a sair porque em baixo está o gordinho do Physicians Formula que encrava a gaveta. Hourglass Ambient Lighting Bronzer. Claro que isto são os meus favoritos. Nota-se, né? Shades da MAC. Isto vai fazer o contour é maravilhoso. Kevin O'Kwan. A lenda. Love it. Tom Ford Glow Bronzer. Eu estou a tirar tudo das gavetas porque... Bem... Whatever. Fenty. I love it. E Bahama Mama da The Balm. Em baixo, como vos disse, custa a abrir porque o Butter Bronzer está literalmente à risca. Pula, Solar Powder, dois da Wet n Wild, Guerlain, Butter Bronzer e o Baked da Kiko. Depois, só dedicado à MAC porque a MAC merece. Literalmente é só bronzers da MAC. Mais bronzers. Aqui temos The Body Shop, Nars Laguna. O meu Laguna está a dar as últimas. Olhem só. Temos um da NYX que é a NYX Tutorials adorável. Eu comprei e não funciona muito bem para mim. Mas pronto. Riri e MAC. Isto foi uma amiga minha que me deu este ano. Estão lindo. Isto já é de uma coleção antiga mas ela deu-me este ano só. NYC, Essence Luminous Matte. Natural Bronzer da Rimmel. E este que foi literalmente o primeiro bronzer que eu alguma vez comprei na minha vida. Ainda estava no secundário. Isto é só para recordação. Depois, começamos a ter blush. Portanto, ainda temos aqui um bronzer solitário da Physicians Formula mas o resto é tentar que seja já blush. Aqui temos este Golden Bronzer que na verdade eu uso como iluminador da Elf. O Duo, que já faz sentido estar aqui. Portanto, tem o bronzer e o blush. Depois temos Ilamasca, Hourglass, Fat Boy, Vive. Este chegou literalmente há dois dias. Ainda nem o experimentei. So pretty. A Essence, Wet n Wild e temos aqui um iluminador do Jeffree Star porque é gigante e não cabia mais lá de nenhum. Depois, continuamos na saga dos blush. Chanel, Gaia M, Elle, MAC, 2 de Tarte. Peach Party do Soap & Glory que diz Rita's Peach Party. Eu amo este blush. Foi quando eu fui ao Beautycon London há uns anos. Rita's Peach Party, ok? E Bird Peas. Tem estes dois pós que são fixadores. O da Vichy e o da Chanel. Tem dois produtos em stick. Um iluminador e um blush da Chanel. Blush da Essence, NYX, Elf, Coralista. Não, California. E duas paletas da Sleek de blush. Continuando nos blush, temos uma gaveta dedicada quase toda à MAC. Portanto, temos aqui algumas ideias limitadas. Este blush é da Model Co, Topshop, Milani. O resto é tudo MAC. Embaixo é literalmente só MAC. É assim, eu gosto de MAC, ok? Pronto, e depois começamos nos batons. Sendo que obviamente os meus em barra favoritos estão cá em cima. Mas depois começamos com todos os Micheliners. Portanto, inicialmente isto começa-se com liquid lipsticks. Sendo que temos aqui três da Kat Von D. O da Beauty, Estée Lauder, Kiko, Kylie. Sendo que há aqui um gloss, que é este. O resto é tudo Colourpop. Mas aqui continuamos com os liquid lipsticks. Portanto, temos de se forrar vários. Jeffree Star, que são ótimos. Dose of Colours também. Estes tatuagens da Eves Saint Laurent são maravilhosos. A Anasazi Beverly Hills, MAC. Um metálico e dois normais. E Chanel, estes duas só se vendem nos Estados Unidos. Mas são incríveis. Então, continuamos com os liquid lipsticks. Cá atrás temos NYX. Temos Inglot, Urban Decay. E depois temos vários da Chanel. Estes são os Ink Fusion, que são maravilhosos, literalmente. Milani, temos os metálicos. Aliás, estes são todos metálicos. Estes são os Amor e Normais. Wicon, Gerard Cosmetics, quem disse Bernice. E este pequenino que saiu, que não está com muito bom ar, mas pronto. Aqui, ainda temos liquid lipsticks, mas já começamos a ter também batons em barra. Sendo que temos os Les Chocolates da L'Oreal e os Les Macarrons. Adoro todos. Temos aqui um Date Style super antigo. Estes cheiram nos looks fantásticos da vida. Morphe NYX Liquid Suede. Eu amo esta cor. Nabla. Estes são tipo os melhores vermelhos líquidos de sempre. Por isso é que eles estão aqui juntinhos. Que é Nabla. Maybelline Super Matte Ink. Lime Crime. Wet n Wild. Depois temos este da Tom Ford. Que eu amei este ano experimentar. Estes da Kiko. E este Colourpop Lux Lip Oil aqui também. Ok. Seguida temos tipo uma gaveta que eu não percebo muito bem. Que é uma mistura de tubos e lápis. E ali atrás é aleatório. Portanto, aqui temos batons em lápis de The Elf. Revlon. Dois da Maybelline. Nars. Kiko. Depois temos tubos da Clarins. O Dupe da Catrice. Depois temos os Melted da Too Faced. E o Glazed da LA Girl. Aqui atrás temos batons em lápis também da Chanel. Temos um Liquid Powder da Chanel. Um Gloss da Chanel. E o Duo da Kiko. Que é maravilhoso. Aqui temos só batons em barra. Portanto, todos estes Wet n Wild. Maybelline. Exato. Elf. Top Shop. NYX. Estes da Jojo Armani. Que eu amo profundamente. Aliás, por isso é que tenho tantos. Estes batons, meu Deus. São tipo das melhores cenas. Eu tenho que utilizar este novo urgentemente. Que eu amo estes batons profundamente. Marc Jacobs. Lipstick Queen. E L'Oreal. Estamos a chegar ao fim. Aqui é glosses basicamente. Como não dá para perceber. Butter Glosses. Butter Glosses da NYX. Estes da Maybelline são ótimos. Revlon. Tanya Burr. Estes são mesmo muito antigos. Tipo dos meus primeiros glosses de sempre. Mas pronto. Curiosamente ainda cheiram bem. Sabem bem. E estão bonitos. Portanto, olhem. Vão ficando. Aladdin da MAC. Colourpop Disney. Chanel. Uma edição limitada. Com purpurininhas lindas. Sephora. E aqui temos um Glitter Lips da NYX. Estes da Amplify da MAC são muito antigos. Eu tenho que os utilizar sem dúvida. Mas eu amava esta fórmula. Por isso é que tenho tantos. E aqui temos os Maximizers. Portanto, Dior. Chanel. Este PB que eu utilizava imenso quando trabalhava na plural. Temos um Strobe Cream da Uda Beauty. Um NYX. 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 Sleep Teas. E um da Sephora. It's a lot. It's a lot to deal with. Já nem dá para vocês irem mais para baixo. Vou fechar o afastar. Mas tem um Michelangels. Maioritariamente. Não consigo falar. Maioritariamente são. MAC. Chanel. Temos bastantes da NYX. Tenho aqui alguns da Kylie. Tenho um da Charlotte Tilbury. Tenho vários. Dois ou três da Vivo. Já não sei quantos é que eu tenho. Colourpop. Kylie. Já disse. Um ou dois da Wet n Wild. Rimmel. MAC. NYX. Chanel. Estes cheiram na outra. Fantástico. Tenho Kiko vários também. Tanto estes normais. Como este aqui que também é top. E acho que é mais ou menos isto. Pronto. Temos aqui um bocadinho de uma cor para cada freguês. Literalmente. E é isto a minha coleção. Espero que tenham gostado. Espero que este vídeo não tenha ficado super longo. Eu digo isto todos os anos. Às vezes eles chegam sempre tipo meia hora. Portanto. Boa sorte. Espero que tenham ficado até ao fim. Que tenham gostado. E se tiverem alguma sugestão de como eu organizar isto de uma melhor forma. Digam-me. Eu sou de todos os ouvidos. Quero sempre o vosso feedback. Bom e mau. O mau. Com cuidadinho. Que é para não me magoarem. E o bom. À vontadex. Ok? Espero que tenham gostado. Um beijinho grande. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.